Temos uma proposta por Pedro Pereira Muita gente questionou-me na época passada Porquê é que eu deixei o Pedro Pereira no banco? Isto é, porquê é que o Pedro Pereira fez parte do plantel? A razão pela qual era esta, amigos A sua valorização, nós renovámos o contrato com ele Ele foi a nossa segunda opção para o lateral direito Durante a temporada Desde uma época bastante razoável Chega ao final da temporada Temos propostas que já merecem apenas serem consideradas Ao contrário do início da época passada Que o jogador estava avaliado em 3 ou 4 milhões E se nos dessem 2 ou 3 era muito Agora valorizamos o jogador em uma temporada E podemos abrir espaço para apostarmos no Filipe Cruz Portanto, tendo em conta isso É aquilo que eu digo O Pedro Pereira é um lateral que tem ali uns mentais Os físicos também são interessantes Ele tem 24 anos, tem uma boa personalidade É um jogador que tem tendência para crescer ainda mais Mas neste momento, tipo, não tem capacidade para ser titular do Benfica Ok? Nós temos uma proposta do Brighton de 14 milhões Nós podemos pedir tranquilamente 20 Talvez até comece a negociar a partir dos 22 para acabar nos 20 É, é um negócio que eu quero fazer Nem que se fosse por 20 25 podemos mandar o Brighton embora Mas ok, ok, é negociável para eles Dos 14 passaram para os 16 Então vai passar dos 25 para os 23 Passaram para os 17 Vamos então aos 22 e meio 22 Última proposta 19 milhões E 250 milhões Tipo, não é que eu desgosto dos 19 milhões Eu não me importava do vender Tipo, por 20 limpos Agora, tipo Nem me chatei às prestações O que me chatei é que é o por presença Imagina que depois ele, foi Não joga Ficar a arder um dinheirinho engraçado Portanto, tendo em conta A gente pode aceder aqui Rejeitámos propostas de 12 milhões e meio O S-Name da Atalanta pelo Servi É um jogador que está no auge da sua carreira 28 anos Nuno Santos Não fez parte do plantel Andou emprestado ao Zaragoza Fez uma boa época no Zaragoza 4 golos 5 assistências Uma média de 7-0-4 Boas números para o Nuno Santos 23 anos Mas é isso Não dá para pensar nele para o futuro do Benfica Mediante a sua qualidade aqui Está nerfado O Capalda é outro jogador que tem mercado Foi um jogador que foi emprestado ao Guerron Primeira divisão espanhola Fez 21 partidas 2 golos, 3 assistências Uma média quase de 7 Foi uma contratação que nós fizemos A época passada Há curso de zero Ele veio do Boca Júnior Bem-vindos Malta aí, rapaziada da pesada Espero que tenham tido umas boas férias Esta época é para ganhar tudo O mercado está assim Para esta nova época Ok? Para a malta que perdeu Contratámos Di Maria A custo zero Di Maria que ficou sem contrato E é um regresso a casa De onde ele saiu para os palcos aí BDS Então é muito bem visto pelos sócios E pelos adeptos do Benfica Como é óbvio O regresso de Di Magia Um jogador que vem acrescentar muita qualidade Experiência Polivalência também Um jogador que pode jogar no meio Obviamente que já não podemos contar com ele Para grandes correrias Mas Naquilo que será o seu papel E depois contratámos também Vignato E este aqui já é uma contratação Diferente Um miúdo de 21 anos Custou as cofras encarnadas 25 milhões e meio Por 100% do passe Mas cá está É uma aposta para o futuro Para o presente e para o futuro É um jogador que Tem tudo para dar certo Vendeu-se Caminho inverso Everton foi para o Valência Vai para a Espanha Foi para a Espanha Para o Valência Por 19 milhões Quase 20 milhões Exatamente pelo preço que veio Mano o Flamengo está O Flamengo está a vender O Scarpa Mano eu sei que ele tem aqui os mentais Acima aqui amigos Viram o J Viram o J Não tinha muito melhor que isto É a pena é que eu tenho muitos jogadores de qualidade Já para estas posições amigos Mas mesmo assim Mano eu para mim isto é quase É como se fosse dado 28 anos Faz aqui mais 2 3 épocas 2, 3 épocas 3, 4 Pelo menos Amigos É que nem que fosse para vender Entendem Nem que fosse para vender 1 milhão e 700 Ele chega à Europa E emprestamos um clube qualquer Na época a seguir Estamos a vender por 10 vezes mais Tranquilamente 10 milhões 15 milhões Mas fácil Se calhar até mais Mesmo que ele não fique no plano TL Imagina A gente empresta Como fez com o Capaldo Exatamente O Capaldo veio a custo zero E este aqui Vem quase a custo zero Ele tem 28 anos Não interessa Obviamente que Se fosse mais jovem Ainda mais valorizava Mas tipo O importante é ele jogar Valoriza sempre Na Europa A gente vende Facilmente Tipo 1 milhão e 700 É 10 milhões Tu vendes isto a cagar A brincar Amigos Entendem 40 milhões Para o Lubeiro Estão a dar Estão loucos Estão loucos Estão bem interessados Em Valor Vamos começar a negociar A partir dos 60 Mas a gente tem o Lester Então pode arriscar Amigos Podemos arriscar A pedir um pouco mais Podemos dar 60 Se eles vazarem base Amigos A gente tem o Lester Também Eu não me importo De negociar O Weigle A 50 milhões Mas A gente pode tentar Esticar ali um bocadinho A corda Tal como fizemos Com o Jota E correu bem Não vão Mas fazem uma proposta Merdosa De 43 milhões Que eu vou rejeitar Agora vai o Leipzig Os alemães Os aviões de Alemanha Para Portugal Já abriu Aí a cena Ah Que me diz Não me largam Não me largam o clube Não Se as propostas Chegam por e-mail Não Não Eles também me ficavam Até na porta Estão com esta merda Do Covid É uma falta de respeito Eu sei 23 e meio Mais 5 Para Ibará É 28 milhões Que eles dão Pelo Valshmit Que tem o valor Do mercado 27 e meio Obviamente Isto aqui Não é Santa casa O montante Que eles estavam A oferecer Não era o mais Correto Vou deixar sair Se eles voltarem Com uma proposta Razoável Pronto Mano A proposta razoável Para mim É Agora aqui Já falamos De outra maneira 55 Ah É muito caro Não sei o que 40 45 13 milhões E meio O Capalda Se bem que Neste jogador Até interessava-me Ficar com uma Porcentagenzinha De lucro De próxima venda Ele tem potencial Para poder ser um Codinho melhor Valorizar Tendo em conta Que vai para a Inglaterra Para o Championship A partida Não O Nottingham subiu A Primeira Liga Então é uma equipa De primeira divisão Vai para a Primeira Liga O Capalda Vai valorizar Para caralho Mas mal lá chega Vale logo 20 milhões Pedro Pereira Certo No Brighton Por cerca de 19 milhões E 250 mil O Porto está a dar 23 milhões De horas Para o Willem Carvalho Amã Vamos só ver Vamos só ver Uma pesquisa Que eu gosto de fazer É Vocês podem fazer Sempre no final Das épocas É Contrato Cláusulas De rescisão Cláusulas de rescisão Ativa De descida São equipas Que cheiram divisão Que tem jogadores Com este tipo de cláusula E que às vezes Tipo saem Jogadores abaixo do preço Ok Este gajo por exemplo Não é mau Vai Inglês de 24 anos Não é Sendo inglês Com 24 anos Que ele tem Isto é menino Para tu se metes a jogar Vendes por 60 ou 70 milhões No final da época André Frank Zambu Anguissa Ele está com 19 milhões e meio Cláusula Ele tem um valor Do mercado Do dobro da cláusula Que máquina Fisicamente Tecnicamente Não é Tipo não Mas é aquele jogador Do meio campo Que Recuperador de bolas Né O médio que enche O meio campo É uma oportunidade De negócio Muito boa Temos dinheiro Lá está Estas oportunidades Quando apareces Tu tens Vai ser bom Em termos desportivos Acrescenta Tem qualidade Apesar de nós Não necessitamos Jogadores para o meio campo Isto vai Vai fazer com que Haja alguém Que vai acabar Por Perder espaço Mas amigos A gente quer As jogadoras qualidades Camoranes É um monstro O Vignato Tem mais Mais conhecimento Na posição À direita Mas é aqui Que atribui Mais estrelas Está ouvindo? Amigos Esta também Podia ser E lembrem-se Uma coisa O Sérvia Fez connosco Uma boa temporada A primeira época Nós apostámos no Sérvia Era ele mais 10 Ele só não jogou mais Porque se ilusionou 7 golos 6 assistências 7 10 Teve muito nisso A gente emprestou Porque quisemos apostar no Jota E já percebemos que foi Foi bem feito O empréstimo do Sérvia Para apostarmos no Jota De repente entraram 80 milhões de euros Por essa gestão ter acontecido Enquanto que se o Sérvia ficasse escasso Distribuísse mais os jogos Que o Jota Então Recebemos proposta Pelo Sérvia 12 milhões e meio O Garde pode ficar Para a rotação No meio campo Mas Temos vários A questão é Neste momento Tipo A dúvida Prende-se O Adanho Entretanto Também já chegou Já chegou Já chegou A meio da época passada Tipo nós Possivelmente Poderíamos jogar assim O Galdo na mesma Aqui Como fizemos o ano passado Com o Kovacic aqui Com o Galdo aqui E esse poderá ser o 11 Mas o Paulo Bernardo É aquele Six Man Não é? Aí está André Anguissa André Frank Zambuanguissa Vejam lá Então Valeu a pena ou não Ter esticado a corda Há bocadinho Olha o que é que eles estão a dar É pena aqueles 50 jogos Mas ok Tipo Ele tem 26 anos Faz 50 jogos na boa Tipo Eles estão a pagar Só de base Né? 46 milhões E com a vontade De ele sair também E não sendo titular É tudo junto Não havia De facto O golo de Melenkovich Ao primeiro posto Cruzamento de Buendia Está feito o primeiro Da temporada Que bolão do Vignac Meu amigo Ainda? Bang Gol De magia Pé esquerdo na bola O Crystal Palace Chega aos 17 milhões Pelo Servi Já é bem melhor Amigos Sem mimimi 11 milhões Depois o resto É prestações Caraca Se preferir Para o Getafe O Scarpa Olha 9 milhões e meio Estão a ver? É Para o Barcelona Marcos O Barcelona não tem mais O Barcelona não tem mais O que fazer? Não tem mais Tem tanto jogador Para comprar Toma Barcelona Está aí Um Félix Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri